A gente volta a falar sobre saúde, falar sobre o centro de reabilitação do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é um exemplo de atendimento a pacientes que tiveram algum membro do corpo amputado. O HC oferece serviços em reabilitação de alta complexidade. São 6 mil pessoas atendidas todos os anos por lá. A oficina que distribui próteses também faz adaptação em cadeiras de roda, de graça pelo SUS. Uma notícia para pacientes como o Gustavo, ótima, que perdeu um dos pés depois de ser atropelado na calçada em Ribeirão por um motorista bêbado. A possibilidade de voltar a andar com a ajuda de uma prótese devolveu a esperança a Gustavo. Aos 13 anos, o adolescente ainda precisa se readaptar à nova condição física, mas não vê a hora de mais uma vez pegar a bicicleta e passear com a família. E na casa do meu pai, chocava de alguém, vestia no computador, para ir à bicicleta. Gustavo foi atropelado por um motorista bêbado. O pé dele foi arrancado na batida. O menino foi socorrido e levado para o HC, onde passou por uma cirurgia de reimplante, mas sem sucesso. A mãe acredita que ele teve sorte, já que está vivo. Agora, aposta na reabilitação. Porque ele vai poder andar, vai poder fazer o que ele fazia antes. Não vai ficar muito dependente e triste de achar que não pode fazer nada. E que a prótese ele vai fazer muita coisa. O garoto vai ser encaminhado para o centro do Simontouro, no HC, que atende casos de traumas de alta complexidade do SUS, de Ribeirão Preto e outras 70 cidades da região. Além de serviços médicos, de fisioterapia e terapia ocupacional, o departamento oferece de graça próteses e equipamentos que ajudam na locomoção dos pacientes. Muitos são adaptados em uma oficina própria. Seu Antônio ganhou uma cadeira de rodas novinha, mais confortável que a outra. Ficou melhor. E bem melhor. Agora mudar para outra ou não? Não, não, não. Agora fica só para serviço. O HC, ele faz um processo de compra da cadeira, né? E esse paciente é encaminhado para esse ambulatório aqui, na oficina ortopédica, para que a gente possa tirar todas as medidas do paciente, né? E prescrever da melhor forma possível as adaptações para ele. A gente pensa no tempo que esse paciente fica sentado na cadeira, né? Então, ele ficando bem, se sentindo bem, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente. No ano passado, foram entregues pelo centro 1.400 próteses, órteses e cadeiras de roda. A demanda é grande. Hoje, a fila de pedidos chega a 800 itens. Segundo o médico, a falta de recurso dificulta a distribuição. Por isso, um novo sistema foi montado para que a entrega ao paciente não passe de três meses. Sem esse controle de tempo, 50% dos pacientes acabavam não recebendo as próteses, porque eles conseguiam essas próteses de outras fontes. E isso atrapalhava, porque nós fazíamos a próteses e acabávamos não entregando. E nem sempre é possível essa próteses perfeita para um indivíduo ser refeita para outro. Ou, pelo menos, isso dava um certo custo. Então, diminuindo o tempo da entrega, nós temos certeza que nós vamos aumentar a capacidade de entregar, de que os pacientes realmente recebam essas próteses. O objetivo do centro de reabilitação é produzir em breve as próteses aqui na oficina. A intenção é reduzir custo, diminuir a fila de espera e atender melhor os pacientes. Nós podemos fazer os ajustes de adaptação e ele voltar para a reabilitação. Então, isso ele vai ganhar em tempo e vai ajudar muito na sua evolução, no seu tratamento. Seu José foi atropelado por um ônibus e perdeu a perna. Está com a prótese há seis meses. Segundo ele, poder caminhar novamente, mesmo com um pouco de dificuldade, é o suficiente para se sentir feliz. Quando eu pus ela pela primeira vez, eu falei, meu Deus, será que eu vou andar? A gente já está movimentando. E eu agradeço muito. Primeiro a Deus e depois a equipe médica. E a adaptação das cadeiras de rodas na oficina já é realizada há mais de um ano. Obrigado. Obrigado.